Maranhão Me dá inspiração Na praia dos lençóis Tem um touro encantado E o reinado Do rei Sebastião Serei a cantar na croa Na Mato-Guriatã Terra da pirunga doce E tem a gostosa Pitombantã E todo ano A grande festa Da Jussara No mês de outubro No Maracanã E todo ano A grande festa Da Jussara No mês de outubro No Maracanã No mês de junho Tem o Bumba meu boi Que é festejado Em louvor a São João Maranhão O amo canta e balança O maracá A matraque pandeiro É quem faz Tremer o chão Maranhão O amo canta O amo canta e balança O maracá A matraque pandeiro É quem faz Tremer o chão Maranhão Maranhão Meu tesouro Meu tesouro Meu tesouro Meu tesouro Dado Que a natureza E a natureza Cultiva Esta Palmeira Nativa Que me dá Inspiração Na praia Dos lençóis Tem um tomo Encantado E o reinado No mês de Evastião, sereia, canta na rua Na mar, no Oriatã, terra da pirunga do E tem a góstosa pitombantã E todo ano, a grande festa da justara No mês de outubro, no Maracanã E todo ano, a grande festa da justara No mês de outubro, no Maracanã No mês de junho, tem o burro a meu boi E é festejado, é louvor a São João O amo, canta e balança o Maracanã A mata de bandeira, o é que faz temer o chão Essa herança foi deixada por nossos avóis Hoje cultivada por nós Tá com toda a história, Maracanã Essa herança foi deixada por nossos avóis Hoje cultivada por nós Tá com toda a história, Maracanã Tá com toda a história, Maracanã Tá com toda a história, Maracanã Tá com toda a história, Maracanã